E tu és um amargurado, Miguel. O teu problema é que tens raiva de ser velho. Quem? Amargurado? Eu? Claro que não. Eu adoro ser velho. É uma maravilha. É divertido, é triste, é doce, é brilhante. Cada dia está pior. Um filme marcante. Sou Miguel, o teu companheiro de quarto. Eu chamo-me Emílio. Nada, nada, eu estou bem... Pertinente, divertido, sensível e conmovente. Não é verdade, mentiroso. Não tentes confundir-me. Com vozes de Custódia Galego e Rimentos. Rugas Guardam aqui as drogas com que nos mantêm ansiedados. Miguel, mas que malzinho. Brevemente closed e אחas. Inscreva-se no canal.